Música Bom dia gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Eu fui aprovada em 11 universidades nos Estados Unidos Mas também fui aprovada aqui na USP, que é a Universidade de São Paulo E, então, como eu não sabia os resultados lá dos Estados Unidos Eu vivi aqui por um semestre, estudando Física E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da USP E, principalmente, o Instituto de Física Bom, estou chegando aqui no IEF agora Que fica bem na frente do IAG Que é o Instituto de Astronomia e Geofísica E eu vou estar mostrando pra vocês um pouco das salas de aula que eu tive Como eu só estudei em um semestre, eu só tive aulas teóricas Então, minhas aulas foram basicamente em salas de aula comum Música Bom, ainda que no prédio principal a gente tenha sala de estudo E é pro aluno, que é onde a gente tem computadores disponíveis para ser usados a qualquer hora E também impressões gratuitas A gente pode perceber que está vazio porque as aulas já acabaram Só está tendo algumas aulas, algumas provas de recuperação Bom, como as aulas já acabaram, as salas estão fechadas Mas elas são basicamente normais As salas de aula comum Essa é a sala que eu costumava ter aula de Ciência, Educação e Linguagem E ela tem essa configuração Que na verdade a gente pode organizar da maneira que a gente quiser Porque como a área é uma aula que você tem que discutir e fazer discussões em grupos Então as mesas são dessa forma Para que a gente consiga se unir em grupos Para discutir os assuntos de Ciência, Educação e Linguagem Agora eu estou indo para o Laboratório de Demonstrações Que é um laboratório aberto aqui na USP Tem vários experimentos Você pode vir se divertir Música Bom, aqui é o terceiro lugar do prédio principal do IEP Que é onde fica a sala dos professores Então se você precisa conversar com algum Procurar para saber sobre a Iniciação Científica Você vai procurar nesses corredores Música Temos o escritório de um deles aqui Música Bom, logo saindo do prédio principal Temos essa loja aqui que vende os melhores cookies Que são bem conhecidos aqui na USP E essa aqui bem na frente é a biblioteca Eu vou entrar lá Porém não vou falar nada Porque talvez tenha alguém estudando nesse momento Música 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 Bom, aqui no Instituto de Física a gente tem um bandejão Que custa dois reais Para almoço e jantar E agora está fechado por causa das férias É o único bandejão da USP São quatro aqui Vou tentar mostrar para vocês Música Música Agora estou entrando no local Que a gente tem um espaço dedicado para os alunos Então temos alguns jogos Como tênis de mesa Tem bolinho E ali dentro é um local que os alunos podem deitar, dormir, descansar Aqui temos um restaurante propriamente E aqui que fica a Atlética Que é o local que cuida dos times esportivos aqui da Física E também o Cefisma Que é nosso representante perante a USP Aqui temos a livraria E o local de cópias Música 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 Bom, aqui tem um auditório Abrão de Moraes Que é o maior auditório aqui da Física A gente costuma ter algumas aulas Quando tem muitas pessoas Ou também provas Música Música Bom, a gente saiu da área central Aqui do Instituto de Física E essa área aqui mais pra cima É onde tem mais auditórios E vários laboratórios Bom, aqui mais pra cima a gente tem os laboratórios E esse grande prédio aqui É onde fica o Peletron Que é o acelerador de partículas aqui da USP Música 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 Bom, aquele edifício laranja bem no fundo É o edifício da Sociedade Brasileira de Física Que é aquela que produz as provas Da Olimpíada Brasileira de Física E também da Olimpíada Brasileira de Física Das escolas públicas Música Aqui também temos alguns prédios administrativos Do Instituto de Física Um laboratório móvel de medidas De poluentes atmosféricos Música E aqui temos mais laboratórios Bom, esse aqui é laboratório de dosimetria Então tem um aviso ali De radiação, perigo Música Agora vamos entrar em outro prédio aqui Do Instituto Música 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 Bom, para falar um pouco das informações O Instituto de Física da Universidade de São Paulo É o mais antigo E também um dos maiores do país E a gente tem pesquisas Nas mais diversas áreas da física Bom, nesse prédio Tem um laboratório de física de plasmas Que tem o Tokamaki Que é assim É gigante Eu não tenho acesso lá Mas na semana de recepção A gente teve uma visita E a gente pode conhecer um pouco Do Tokamaki Bom E subindo mais um pouco A gente chega num lugar Aqui, a parada final dessa tour Que é o lugar onde as pessoas sentam Teitam Descansam mesmo E tem uma bela vista da cidade de São Paulo Música E agora chegou ao fim do tour Espero que vocês tenham gostado E tenham conhecido um pouquinho Do Instituto de Física da Universidade de São Paulo Foram seis meses De várias provas Vários trabalhos Mas assim Eu aprendi muito Em agosto eu vou estar indo Para os Estados Unidos Então eu vou poder falar um pouco Da minha experiência lá E comparar um pouco Com o primeiro semestre que eu tive aqui Eu vou falar para vocês E também eu pretendo fazer vídeos Sobre o processo de candidatura Para as universidades americanas E o processo brasileiro Fazer algumas comparações Então não se esqueçam De se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Dê um like no vídeo Se você gostou E fique ligado Porque em breve Vão ter vários vídeos Tanto sobre a USP Quanto sobre Minha universidade Nos Estados Unidos E agora eu vou me deitar aqui Porque eu mereço um descanso Desse semestre Que foi bem difícil Mas também foi bem incrível E agora eu vou me deitar aqui